Nuna Neném, em... A Casa da Cuca Dianinha, chuta a bola! Lá vai, Davizinho! Ai, não! A bola caiu naquela casa! Ixi! Na Casa da Cuca! Eu trajei Cuca! Mas meninos, nós vamos ter que entrar na casa! O Comido! Eu é que não vou! Vai você sozinha! Negativo, Davizinho! Vamos nós três! E nós vamos tirar a bola daquela casa! Ixi! Eles vão entrar na casa! O que será que vai acontecer? Isso nós vamos ver... Agora! Agora! Ai! 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 Olha! Tá bem ali a bola! Tcharam! Tão achando que vão ficar nessa bola, hein? Nem pensar! Vão já dormir! É hora de estar dormindo! Ótimo! Ótimo, Dona Cuca! Nós já estávamos de saída mesmo! Nananina, não! Mas por que vocês querem ir embora? Se tem cama bem aqui, olha! Eu preparei pra vocês! Vão dormir! Mas a sua cama tá fedida! É, Cuca! A sua cama não cheira bem! Por isso, é melhor a gente ir embora! Eita! E nojo! Como é que é? Tá fedendo? Peraí! É! Realmente! Ah! Mas peraí! Eu vou já resolver isso! Perfume! Pronto! É, meninos! Até que ficou cheirosa a cama! Hum! Tá mais cheiroso do que a nossa cama! Vamos dormir aqui! Que ojo! Que ojo! Nananina, que eu não vou pegar! Ei, Cuquinho! Hã? O que foi? Ei, Cuquinho! Tô gostando de dormir aqui! Eu posso vir mais vezes? Pode sim, menininho! Mas na hora de dormir... Silêncio! Nananinim, que eu não vou pegar! Larirararara, lariralarara! Nananinim, que a Cuca vem pegar! Nananinim! Ei! Já estão dormindo! Explosão! Cuca vai ao resgate! Ai, meninos! Esse filme é tão legal! É, Nasha! Eu também tô adorando! É legal! Explosão! Explosão! O que? Explosão? Ai, não! Essa não! Tenho que salvá-los! Explosão! Estou a caminho! Explosão! 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 Ué, mas cadê o incêndio? Alguém aqui gritou explosão? Sim, fui eu, Dona Cuca Mas não foi uma explosão de verdade Foi lá na televisão É, fui aqui na TV TV Seus moleques, vocês quase me mataram de susto E não eram pra estar dormindo, não Já pra cama Nada de estar acordado nesse horário Tá bom, Dona Cuca Já vamos dormir, tá? Boa noite Boa noite, Cuquinha Boa noite, Cuca Boa noite, crianças Tenham bons sonhos É, galerinha Foi só um susto Foi só um filme na TV Oi, eu sou o Mike Olha Você tá brincando, é? Tá brincando de quê? De escorrega? Não tem medo de pegar uma queda, não? Eu já falei pra você que eu sou o Mike? Esse é meu nome Ei, você não tá me ouvindo, não? Ah, você não fala, né? Tá legal essa brincadeira? Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Acho melhor a gente fugir, né, Pintinho Vamos fugir juntos, vamos Senão o boi vai nos pegar Socorro, ô boi Pega esse menino que não gosta de dormir Bora, Pintinho Não para não Boi, boi, boi Vamos continuar correndo Pega esse menino que não gosta de dormir Olha, a galinha é marronzinha Agora é sua vez de fugir, boizinho Foge que a galinha é maior, viu? Pega ele, galinha Não deixe o boi escapar Foge, boi Quem mandou assustar a gente? Isso mesmo, vai embora Olha, Pintinho Sua mãe tá mandando você ir pra casa Vá, Pintinho Obedeça a sua mãe Isso mesmo Seja obediente, viu? Shhh Espera aí, Pintinho Eu vou com você Olha, você dorme aí, é? Que legal Acho melhor você dormir logo Olha o boi lá na janela Dorme, vai Ele já vai dormir, boi Boi da cara preta Deixa que eu fico aqui olhando Vai embora, vai Ei, Pintinho Você já dormiu? Ih, já dormiu Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Faz-te conta Que é só minha Só pra ti Irei, irei brilhar Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Brilha, brilha Lá no céu Alecrim, alecrim Alecrim, alecrim Dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É uma alegria Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É uma alegria Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega este menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega este menino Que tem medo De careta Boi, boi, boi Boi, boi, boi Naná, neném Que a cuca Vem pegar Papai Foi na roça E a mamãe Foi trabalhar Naná, neném Que a cuca Vem pegar Papai Foi na roça E a mamãe Foi trabalhar Naná, neném